E galera, mais um videozinho para o canal, o vídeo de hoje é para mostrar o pisca alerta na Teneré 150 Vou mostrar aqui para vocês em primeira mão, não vou mostrar a parte de instalação, mas sim a parte do funcionamento dele Pois a instalação, eu segui o passo a passo que o meu amigo Evandro E.B. da página XTeseiros do Brasil fez Ele fez um video e colocou no canal dele também, o passo a passo bem explicadinho de como foi feita a instalação no pisca alerta na linha Yamaha Como vocês podem ver aí, funciona direitinho o pisca, tanto nas lanternas dianteiras, quanto aqui nas lanternas traseiras E agora aqui eu vou mostrar a tecla de acionamento dos piscas Vocês podem ver que aqui está a chave seletora, original da Yamaha Ela não usa aquele jogo que tem na internet, essas coisas para vender no mercado livre Que tu tens que jogar para um lado e esperar duas piscadas e jogar para o outro para acender o outro lado Aqui não precisa Vai usar apenas essa chavetinha aqui Que é aquela que tem quatro pininhos Vai usar simplesmente isso aqui e fazer umas emendazinhas de solda de estranho nos fios Mas isso aí vocês vão ver no vídeo do Evandro Quer acionar o pisca? Apertou aqui Está funcionando o piscaleta Apertou novamente Desligou Normal E se eu quiser usar para um lado e para o outro o pisca de direita e esquerda Acionamento original Do pisca E se eu quiser acender o pisca alerta Eu ligo a chavetinha Pronto, o pisca alerta está acionado Voltando novamente aqui na chavetinha Vocês podem ver Porque eu não quis pintar antes do vídeo Para vocês terem uma ideia de como fica a caixinha Depois eu vou pintá-la de preto para ficar tudo na mesma cor da chave Seu leitor Aí vai ficar um trabalhinho melhor e falta acabar isso aqui Então é isso Eu não tenho mais o que eu explicar Não sei de ouvir o funcionamento Então quem quiser Então quem quiser E quem gostou Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau